E aí pessoal, hoje eu já estou num lugar diferente aqui e inspirado no Creep Camp, que foi um documentário que concorreu ao Oscar, muito interessante, de 2021. Eu achei ele sensacional, 2020, eu achei muito sensacional, foi uma coisa muito bem pensada fazer um tipo de documentário assim, porque tem coisas que a gente não fala, mas que são muito importantes. Eu nunca que imaginava isso. Então, ver ali a luta que os deficientes tiveram na época, lá nos anos 70, para ter os direitos que eles têm hoje, porque antigamente não tinha leis para eles. Nossa, foi um documentário muito bonito e é legal, porque ele está na Netflix, então já facilita para conseguir assistir. Então, ele mostra ali primeiro, começa mostrando a história de cada um, um pouquinho ali as deficiências. Alguns tinham só problemas nas pernas, não dava de cadeira de rodas, alguns tinham paralisia total, alguns tinham outros tipos de deficiência também, mas todo mundo se respeitava e aí ambos, todo mundo, foi para esse acampamento, que foi muito legal a proposta do cara que criou. Só que o acampamento depois faliu logo em seguida, ali nos anos 70. Ele abriu nos anos 50 e faliu nos anos 70. Mas a proposta do cara foi muito legal, porque ele queria reunir ali o pessoal para conviver e serem eles mesmos, sem precisar sofrer algum tipo de preconceito e coisas assim. Então, ali se formou uma aliança entre eles e a Judy, que era mais, tipo, uma oradora ali deles, ela resolveu pegar essa causa e lutar. E então, todos eles lutaram para que fossem as leis aceitas e tal, porque não tinha rampa nas calçadas, não tinha como andar no transporte, no metrô, nada. Era tudo impossível de andar. E até hoje é bem difícil, né? Tipo, para entrar num ônibus, o motorista tem que descer e fazer todo um aparato ali. E normalmente já não fazem de bom grado. Então, até hoje, ainda é difícil ter a mesma independência do que uma pessoa que anda ali, que tem as suas pernas para andar em escadas ou coisas assim. Então, achei muito legal também que toca músicas como o Christmas Clover, que eu gosto muito, a original. e uma da banda antiga do New Young, do Buffalo Springfield. Então, toda, sabe, é muito bem pensada. E foi muito anos 70, foi muito legal de assistir, porque era muito anos 70 mesmo, as músicas que colocaram, tudo que acontecia. Então, foi muito show de assistir uma coisa diferente desse tipo, porque imagina um acampamento que pessoas que são ditas ali como diferentes, como incapazes, podiam namorar, podiam fazer amigos, podiam conviver. Cada um convivia. E legal também, porque aí depois eles mostram um casal com paralisia cerebral que participaram nesse acampamento, e eles casaram e têm a sua vida. Então, é muito interessante. E também mostra esse lado sexual. Ela até estuda sobre isso, sobre o lado sexual dessas pessoas, que as pessoas pensam que não têm, mas têm. Então, eu achei muito interessante. Indico para vocês assistirem, é muito bonito. Então, eu achei muito bonito.